Qual o seu nome? Aline. O que aconteceu, Aline? Você foi curada de qual enfermidade? Eu tive uma doença imunológica, chamada pênfigo vulgar. É uma doença rara e muito grave, onde os médicos não sabiam realmente que eu tinha. Eram bolhas que davam na mucosa, boca, nariz, ouvido, couro cabeludo, e acometia a pele. Ela dava bolhas, estourava, e essa bolha ficava na carne viva. Tomou 90% do meu corpo. Eu fiquei dois meses na UTI, os médicos tentando descobrir o que eu tinha, e foi uma luta muito grande. Você sofreu durante quanto tempo com essa enfermidade? Ela apareceu do nada, em uma semana ela já tinha tomado o meu corpo todo, e eu fiquei na UTI dois meses, e em tratamento mais de um ano. Os médicos diziam o quê? No começo eles não sabiam o que era. Então, eles não podiam me medicar, porque não sabia que doença era. Até descobrir, levou um bom tempo. E aí foi o tempo que ela foi se agravando. E aí eu fiquei internada há dois meses de UTI, fiquei... Aquela, desculpa, aquelas imagens ali, aquelas fotos, eu vou ser internada. Exatamente, aquela ali sou eu. Então, olha lá, cometeu o corpo todo, e por um tempo eu não conseguia mais andar, eu tinha que ficar sempre na mesma posição, porque, por causa das doenças, daí é uma úlcera, uma úlcera de pressão que nasceu pelo tempo que eu fiquei acamada. Chegou a ser desenganada? Sim, a médica falava para minha mãe, hoje ela está viva, amanhã eu não garanto que a senhora vai chegar aqui, ela vai estar viva. Aline, onde entra a fé nessa questão? Exatamente, a fé foi fundamental, porque se eu não tivesse a fé, eu teria desistido. Até o médico falava para mim, se você crê em algo, se apega, porque o teu caso é muito grave, e só a fé mesmo para te salvar. Eu tive quatro paradas cardíacas, e foi isso, foi muito difícil, foi realmente complicado. Quem lutou por você em oração, ou foi você mesmo, como é que foi? Sim, a minha família lutou muito, ele, no caso, a minha mãe lutou. Ele é o seu marido? Meu irmão. Seu irmão, você veio buscar por ela? Sim, senhor bispo, como ela disse, os médicos já tinham desenganado, não tinha o que fazer, o médico, eles levaram muito tempo para descobrir o que era, e a doença se agravou, e o médico desenganou, falou, não tenho o que fazer, a gente está fazendo o melhor possível, o que pode, mas se vocês têm alguma fé, se você crê em algo, coloca toda a força, porque somente a fé vai salvar. E foi o que a gente fez, a gente começou a lutar nessa corrente, colocando toda a força, lutando, fazendo os propósitos, e ela foi melhorando, de algo que era impossível, que os médicos já tinham desenganado, que já não tinha solução médica, a fé resolveu. Está aqui. Você tem dúvida? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Parabéns, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe, parabéns. Deus lhe abençoe.